Música Olá, você que acompanha o Esport Show, muito obrigado aí mais uma vez pela audiência qualificada, mais uma vez junto com você aqui na rede NGT de televisão para trazer essa molecada boa de bola. E hoje, na categoria sub-15, vamos trazer aí Barcelona Esporte e San José, aí um grande jogo, o Campeonato da Federação Paulista de Futebol, que você acompanha essa molecada boa de bola sempre aqui na rede NGT com seus gols, com seus lances, esses meninos que vão fazer alegria de futebol brasileiro, alegria de futebol mundial, eles estão se projetando aí no futebol e você vai acompanhando eles aqui, passo a passo na rede NGT de televisão aqui no Esport Show, tá certo? Vamos ao nosso intervalo e a gente volta daqui a pouquinho para dar sequência e acompanhar o primeiro tempo de Barcelona Esporte Clube e também San José dos Campos na narração e na emoção do Eduardo Moreno, tá certo? Não, sai daí, porque a gente volta já. Contes, a marca de esporte. A Contes confecciona e personaliza o uniforme do seu time de futebol com suas estampas. Aqui você cria um modelo de camisas, faça aqui seu abadá e camisa para empresas e eventos. Entre e confira. Entregamos com rapidez e qualidade, pois temos confecção própria. A Contes deixa os gordinhos bonitos com nossa moda plus size masculina. Com camisas, regatas e bermudas, aceitamos todos os cartões de crédito. E os melhores vestem Contes. Não fique sem crédito, fazemos recarga de celular com cartão de crédito e débito. Ó, tá aqui ó, nóia, todo de pampa e tal, camisa 10, deve ser o craque desse time, né? Não é nada. O camisa 10 geralmente é o craque. É, mas no dia é só um bom, né? Tem time inteiro bom, ele é que é bom, né? O San José vem com a força máxima hoje? Vem. Força máxima, ganhar esse time hoje. Pode esperar um bom jogo. Pode esperar um bom jogo, Gui, jogo garantido, bom. Tá certo, tá aqui. É nóia mesmo, né? Tá aqui o nóia falando com a gente, Edu. Tá aqui o Eliton, que é o camisa de número... Opa, de número 10 também aqui. Fala desse jogo, Barcelona hoje aqui. É, eu sigo em casa, eu tenho que ganhar e buscar os três pontos. Como é que esse time foi formado para esses primeiros minutos aí? Formado o taticamento para o professor, né? Foi... É... 4, 2, 1, 3. É esse mesmo. Ele vai buscar, vamos tirar, vamos dar pressão no time deles e vamos sair com os três pontos em casa. Valeu. E agora sim, né, Miranda? Miranda, eu perguntei para você o seguinte, você tem alguma coisa contra o nome do garoto, Nóia? Não, nada, nem ele. Nem ele. Não, nem ele. Ele falou Nóia, ele falou, tô aqui, mano. É, exato, já por aí, né? Então, confirmou o nome. E aí, com esse nome não dá nem para a gente achar ruim, né? Não, não, vamos para lá, vamos ver agora com a bola nos pés, né? É, ele vai ter que ser nóia agora provar com a bola nos pés. Exato. Tudo pronto. O árbitro já no centro do gramado, consultou o seu cronômetro, a bola vai rolar aqui no estádio Conde Rodolfo Crespi, a Rua Javaria. Tem o nome da bitragem, hein, quando você quiser, o nome da bitragem, quando você quiser. Calma aí, ele vai pitar. Apita o árbitro, bola está rolando aqui na Rua Javaria e já desce com tudo a equipe do Barça. Você disse que tem árbitro, diga aí, ô Miranda, árbitro. Opa, tem o Gredson Galo, esse é o árbitro da partida, Rodrigos é o assistente número um, Antônio Francisco é o dois, aquele cara que anota tudo aqui, o mesário, né, que vai apitar o jogo sub-17 ao Márcio Matos, dos Santos. Tá certo. E você está no gol do fundo do ataque de qual time, hein, meu? Não, agora eu estou aqui no meio, porque aí eu pego os dois ataques. Ah, deixaram-se aí no índio do árbitro. É, estou aqui na sua frente. Beleza. Então, está aí para você, você acompanhando tudo isso e manhas um pouco, aqui na Espot Show. Edu, quando quiser, já vamos passando a rapaziada aí que está com a gente, o Luiz Carlos, Lusa, está aqui, está o Paulo Sodá, está a Manuela Soares e está o Adalberto Gomes. Todo mundo já nos acompanhando aqui. Beleza, Miranda. Mirandinha, confirma para mim o árbitro da partida. Credson. Beleza, então está aí para você, você acompanhando tudo isso e mais um pouco, aqui na Espot Show. Obrigado a você pelo carinho da sua audiência, obrigado a você, torcedor amigo. Espalhado em todo mundo, através da Espot Show. Eu estou aqui, ó. Esporte Show. Eduardo Moreno. E a bola está rolando, descendo aí a equipe do São José, aqui pela direita. Vai correndo atrás da bola, o camisa Mingaduzia. O jogador que é ele, o Fernandão. Fernandão. Ele acabou deixando a bola ali para o Noia. Noia tenta o cruzamento da direita na entrada da área. E atira de qualquer maneira a saga, dali tirando o perigo. Vai descendo agora a equipe do Barcelona. Olha lá, mas estava impedidaço o glorioso Gabriel Índio. Ele partia com tudo aqui pela esquerda, Miranda. É, estava impedido aí o Gabriel, ainda apontado pelo assistente número 2, o Antônio Francisco. Impedimento marcado, já vai bater aí o Barcelona. Vai bater aí o São José. A equipe do São José. A São José batendo bola no campo de defesa. Recolhe ali ele, o Lucas Antônio, aqui pela direita. Acabou tocando ali na linha que divide o gramado, já no campo de ataque ali pela esquerda. Vem descendo a equipe do São José. Quando descia, o árbitro acabou marcando falta, é falta nele, Miranda. Os dois jogando aqui o Campeonato Paulista, categoria sub-17. Cobrança de falta no primeiro pau, bateu! É gol! Gol! Fernando último a tocar na bola, né Miranda? Exato, camisa 6. Então está aí o meia dúzia. Fernandão, no primeiro pau, acabou marcando quando deu... Falta aqui no ciclo central, já cobrado com pressa aqui pela direita. Vem descendo a equipe do São José, era lateral. Ô Mirandinha, gol já no comecinho. Fernandão já mostrou a que veio, né Miranda? É, mas falta a batida ali, revelou nele. A bola entrou, não teve trabalho nenhum. E aí um a zero, já vence aí o São José. Comecinho de jogo. Comecinho de jogo, vem descendo a equipe do São José mais uma vez com o Rafinha. O Rafinha acabou perdendo a bola, deu para lateral, lateral por Barcelona, já batido. Você acompanha tudo isso na Esporte Show, que tem a Contes. A marca do Esportes, rua Bresser, 1134 no Brás. Telefone 26933255, Contes. A marca do Esportes, lateral já batido para a equipe do São José. O São José vai tocando bola, está bonito na frente, comecinho de jogo, mas zero. Recolheu ele, o índio. O índio tentou a jogada ali pelo camisa número 11, o Matheus. Matheus tentou virar a jogada, mas acabou ficando tranquilo para a equipe, só que não, né? Quando tentava ali o camisa número 8, Alisson sair tocando bola na equipe do São José, tomou-lhe de ladrão o Barcelona. Vai tocando bola aqui pela direita a equipe do Barcelona. Vai pintar cruzamento. Ele cruzou, tentava ali o camisa número 9, que é ele, o Gabriel Índio. Mas a bola acabou ficando aqui ainda na lateral esquerda para o jogador, que é ele, o nosso glorioso Matheus. O Matheus tentou a jogada, mas aí fica tranquilo para a zaga, que também não deu aquele chutão que era esperado. Ficou para a equipe do Barcelona, tinha na área o jogador índio, mas aí perdeu a grande oportunidade a equipe do Barcelona. O jogo começa aí, não digo nem estudado, né? Começa a bater cabeça, tanto o Barcelona como o São José ainda não se encontraram, embora o São José fez o primeiro gol, né Miranda? É, para o Adalberto, o Francisco Alexandre, que está por aqui, o João Eduardo da Cruz, também que está por aqui. Realmente, o jogo muito corrido, na categoria sub-15, nessa correria aí, o São José já vence pelo placar de 1x0. Numa cobrança de falta de bola parada. Vem no campo de defesa, agora sim, na linha que divide o gramado, tentava ali o camisa número 10, o Elton. O Elton corria por ali, mas a bola saiu pela lateral. Numa Tour Turismo e Câmbio, 30 anos em experiência em viagens internacionais, nossa Numa Tour. Telefone 2218-6600, batendo bola no campo de ataque o Barcelona, mas acabou perdendo. E a zaga da equipe do São José toca a bola no campo de defesa, acabou deixando ali para Alisson, Alisson recebe. Acabou segurando ali na linha que divide o gramado, tentou inverter a jogada pela esquerda, fica para a equipe do Barcelona. Vai tentar o Barcelona se achar em jogo, está perdido, perdido, perdido. Afinal de contas, tomou um susto, um gol do Fernandão logo no comecinho do primeiro tempo. Era o que não esperava a equipe do Barcelona, mas o São José acabou numa cobrança de falta fazendo este gol. E vai batendo bola, o São José ainda no campo de defesa, pode tentar inverter a jogada aqui para o Guilherme. Ele preferiu tentar a ligação da defesa para o ataque, ficou para o Barcelona tranquilo, que vem batendo bola. Agora a equipe do Barcelona vem descendo, vem descendo a equipe do Barcelona. Cruzamento pode acontecer aí, mas não deu em absolutamente nada. Diga lá, Miranda. Vamos dar uma olhadinha no áudio aí, que tem o Paulo Sodato, inclusive, está aqui dizendo que está sem áudio. Quem? Vamos ver o áudio aí, que a rapaziada está dizendo aqui que está sem áudio. Ah, beleza, então. Vamos dar uma conferida aqui no meu fone. O Lucas está dando uma olhada aqui, mas vai descendo a equipe mais uma vez do São José e perdeu esta grande oportunidade. A equipe do Barcelona vai tocando bola, vai tocando bola. O São José vai vencendo por 1 a 0. Beleza, maravilha. Estamos aqui junto com você na Esport Show. Esport Show. Olha o índio, recebeu uma entrada na área, quase, quase, quase o Barcelona chega lá. Vai crescendo o Barcelona em jogo agora pela direita. Vai ele, o Elton. O Elton não, o jogador que é nóia. Na verdade o Elton mesmo ali pela direita, mas acabou deixando ali na zaga, tocando bola. Olha lá o Mirandinha. Falta, foi falta, né Miranda? Foi, falta sim, ó. Falta com medida ali, o juiz já apitou, já bateu ali o Barcelona, vai bater o Barcelona, que tem o São José, que vence pelo placar de 1 a 0, né? Beleza, maravilha. Vai vencendo por 1 a 0. Gol de Fernandão. Confere aí, Miranda. Daqui a pouco para você, nós teremos a categoria Sub-17, você acompanhando tudo isso e mais um pouco na Esport Show, sua nova opção em transmissão. Esport Show, sua nova opção em transmissão. E eu fazendo o que gosto aqui, nesta emissora que conquistou seu coração. Olha a equipe do São José, cruzamento da direita, bateu muito forte, ela se perdeu pela linha de fundo. Beleza, maravilha. Tá aí tudo tranquilo para você acompanhar. Deixa eu repetir para você como joga a equipe do Barcelona. O Barcelona, na categoria Sub-15, tá em campo com Guilherme, Lucas, Matheus, Guilherme, Felipe Santana. O meio campo com o Matheus, Alisson, Ronald, Pedrinho no ataque, Gabriel Índio e o glorioso Elton. O São José tentou mais uma vez. E lembrando para você, torcedor amigo, o São José vai vencendo por 1 a 0. Gol marcado aos 3 minutos do primeiro tempo. Numa cobrança de falta no primeiro pau. E o Fernandão foi o último a tocar na bola e ela morreu na linha, no fundo do gol. E tá aí para você, então, o São José vencendo a partida por 1 a 0. 10 minutos deste primeiro tempo. Desci aqui a equipe do Barcelona, mas se recupera o São José. São José vem descendo mais uma vez com ele, que é o Noia. Noia tocando bola. Atravessou a linha que divide o gramado, mas acabou cercando ali e tirando de qualquer maneira a saca do Barcelona. Deu bobeira geral. Olha o São José na entrada da área. Ficou pedido o penalti, mas a bola entrou. Ele deu o quê? O que ele deu aí, Miranda, na jogada do Camilo? Olha, ele deu falta do camisa número 11, o Camilo, porque o Bandeirinha não levantou a bandeira, não estava impedido. Mas ele deu falta, não valeu o gol aí do São José, que seria o segundo. Era o Camilo na bola. É, o Camilo ficou na bronca ali. Uma bobeira geral da equipe do Barcelona, que descia por ali, mas o árbitro da partida bem colocado. Isso aqui não valiga absolutamente nada, mas de qualquer forma chegou com perigo a equipe do São José na Miranda. Sim, mais uma vez, né? Com perigo. Tá aí, 1x0 o São José. 1x0 o São José vai descendo aqui a lateral. Lateral para a equipe do São José bater. Esfija, imigrantes, grandes variedades. Esfija em um ambiente simples e acolhedor. Avenida Ricardo Jafé, 3.332. E você acompanhando a Esport Show, que tem também Contes. A marca do esporte vai tocando bola de forma perigosa. A equipe do São José no campo de defesa. Inverteu a jogada ali pela esquerda. Fez a ligação para o ataque, vem descendo com toda a equipe do São José. É mais tira, de qualquer maneira, a saca da equipe do Barcelona. Ela cai e ainda fica para a equipe do São José. Chegou ali quase com um golpe de Karatê, Miranda. E tirou a bola de qualquer maneira. Agora sim o árbitro acabou apontando. Falta, Miranda. Falta. E agradecer já, rapaziada. Inclusive o Paulo Sodade, que tentou ligar aqui. Mas a gente estava ao vivo, não deu para atender. Mas o som já foi corrigido. Agora tudo certo para essa transmissão. E vocês acompanharam aí já o gol do Fernando para o São José, que está vencendo pelo placar de 1x0. É isso aí, né, Edu? Obrigado a todos. É isso aí. Obrigado a todos. Obrigado, Expo São Paulo Sodade. Obrigado a todos. Espalhado em todo mundo através da internet, acompanhando a Esporte Show com Barcelona e São José, categoria Sub-15 no Campeonato Paulista, versão 2017. Falta. Lembrando para você que o São José marcou aos 3 minutos em cobrança de falta ali pela esquerda. Confusão na área lá. E o Fernandão tocou para o fundo do gol, marcando o primeiro gol da equipe do São José. Está aí a falta já cobrada. Vem descendo a equipe do Barcelona. O índio mata no peito. Ele fez o giro. Tentou fazer o corte para cima do jogador, mas ganhou aí o lateral. Lateral para a equipe do Barcelona. Bater leite GG. Bom para mim, bom para você. Laticínio GG que distribui. O leite GG e o pantalate da GG. Seu Domingos Pantaleão já na expectativa da estreia da portuguesa na série D do Campeonato Paulista. Olha o lateral para a equipe do Barcelona. Já cobrado ali pela esquerda. Deu uma chifrada na bola. Que jogador horrível do Alisson em Miranda. Ah sim. Já deixa um abraço também. Aproveita aí para o Jorge da Esfirra Imigrante. A Jota Santos lá de Campina do City by City Torta. Também está com a gente. Toda rapaziada junto aí. ingressando aqui no esporte. Olha o Barcelona. Olha a equipe do Barcelona, mas tirou aí o perigo. Vai descendo a equipe do São José com ele. O Matheus. O Matheus deixou ali pela esquerda para o jogador que é o Fernandão. Fernandão faz o giro. Pode pintar o cruzamento da esquerda para a direita. Bateu mais uma vez. Muito forte. Perdeu a oportunidade. Ela se perdeu pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do São José. Bateu, você que está aqui junto com a gente na Esporte Show. E eu fazendo o que gosto nesta emissora que conquistou o seu coração. Esporte Show. Eduardo Moreno. Estou aqui dizendo para você que tem a Numa Tour Turismo e Câmbio. 30 anos de experiência em viagens internacionais na Vila Guilherme. Ligue 221866600. Futebol é categoria sub-15. Nós já estamos com 14 minutos neste primeiro tempo. E a equipe do São José vai vencendo por uma zero gol de Fernandão, que fez a alegria para a torcida do São José. Daqui a pouco a bola vai rolar para a categoria sub-17. E você acompanhando tudo isso aqui na Esporte Show. Mirandinha, está gostando do jogo, Miranda? Já, um jogo bastante corrido. As duas equipes procurando o resultado. E por enquanto quem encontrou foi a equipe do São José. Mas um jogo corrido, né? A garotada sub-15 parece o sub-17. Mas todo mundo grande, um jogo bem disputado e corrido aqui na Rua Javaria. Beleza, está aí para você. Lembrando que o São José teve uma vitória já e duas derrotas. O mesmo acontecendo com a Glória e as equipes do Barcelona. Que venceu uma partida na competição e perdeu duas. Lateral para a equipe do Barcelona. Você acompanha deste primeiro tempo. Nós estamos com 15 minutos deste primeiro tempo. Tentava ali pela direita. Bate, rebate. Fica ali uma conferência geral. Mas vai descendo a equipe do Barcelona com o Pedrinho. Pedrinho tentava ali. O Felipe, o Felipe Santana tentou fazer o giro, mas perdeu a bola. Vai descendo a equipe do São José no contra-ataque. Olha o São José, mas se recupera a equipe do Barcelona ali. Na linha que divide o gramado. Falta. E o bate, rebate acabou caindo. Perto ali do árbitro, o Pedrinho. E recebeu a falta. É falta ali na linha que divide o gramado, né Miranda? Ah sim, uma falta ali. O Barcelona tem pressa. Pede pelo placadinho a zero. Já batida. Já batida a falta. E você acompanhando na Esport Show a categoria Sub-17. Você acompanhando tudo isso. Lembrando para você que vem aí a portuguesa de Desportos na estreia da Série D do Campeonato Brasileiro. E você terá a cobertura completa. Vem a equipe do Barcelona descendo bola aqui pela esquerda com o Elton. Elton tentava. Ficou pedindo ali a bola na mão. O mão na bola. O Artão deu apenas lateral para a equipe. Do São José bater. E você tem aí com você o futebol. E no futebol a bola rola e o tempo não para. Contes, a marca do Esportes traz para você tempo e placar de jogo. Aqui na Rua Javari, 16 minutos, primeiro tempo de jogo. Categoria Sub-15. São José, 1. Barcelona, 0. Olha o cruzamento na área na esquerda. Cabeceou o Dinho. Uma grande jogada agora do Barcelona, mas ele meio que desequilibrado acabou o cabeceando mais para fora, né Miranda? É, o cabeceou desequilibrado para fora. Já vai bater aí o jogador, o Pepe, né? Que é goleiro aí, já batido 1 a 0. O Pepe já bateu. A bola voltou no campo de ataque para ele, que é o Índio. O Índio tentou mais uma vez, mas acabou tirando a equipe do São José. Olha o contra-ataque. Tentou fazer a ligação para ele, que é o Matheus. O Matheus faz o giro ali, tem a cobertura de dois jogadores. Ele tenta e tocou ali pela esquerda. Pode pintar cruzamento, está desmarcado, está passando mais um jogador da equipe do São José. Agora sim o Fernandão Cruzamento tira a saca de qualquer maneira. Não quis saber de brincadeira, deu o cabeceio, mas ela fica para a equipe do São José. De longa distância ele bateu, ela passou ali à esquerda sem nenhum perigo, Miranda. De pé direito, né? Bateu ali, mas ela passou muito longe do goleiro Guilherme, que já vai repor a bola em jogo. Tem pressa, perde pelo placar de 1 a 0. Perde pelo placar de 1 a 0, vem descendo a equipe do Barcelona com o Felipe Santana. Ele vem prendendo bola no campo de defesa, na peça defensiva. Ele acaba deixando a bola um pouco mais ali para trás para o Alisson. Alisson deixa no meio campo, vem descendo o Barcelona, tranquilo, tocando bola. Está pedindo bola aqui pela esquerda, o jogador que é ele, o Felipe Santana. Ele tentou a ligação da jogada para o Elton, que não alcançou a bola. De qualquer forma, ele agradece, mas ela passou ali à direita. E apenas o tiro de metro, o Pepe, vem para a cobrança. Contes, a marca do Esportes, Rua Bresser, 1134, no Brás. Telefone 269-332-55. Contes, a marca do Esportes. Você tem ainda, né, Mirandinha? R$ 1.300, tem o uniforme completo, né, Miranda? É, R$ 1.300, você tem 20 shorts, 20 camisas e 20 meião. Já personalizado, por apenas R$ 1.300, é muito barato, é só dar contos. A marca do Esportes, do... Beleza, a marca do Esportes. Você está aqui. Esportes Show, sua nova opção em transmissão. Descendo a equipe do São José no campo de defesa, mas acabou perdendo a bola. Perigo na área. Nada, 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 nada. Apenas a falta e ainda no ataque. Aconteceu, né, Miranda? Aconteceu, mas uma marcada aí, não tem pressa o São José, a vez pela placa de 1 a 0, a torcida coba a peça ali, vamos ver. É porque tem o índio, o índio está caído, né? O índio estava caído, ele estava sozinho, fora do lance, está caindo. Leva a mão, o rosto me parece sangrando o nariz. Aqui a distância não dá para perceber, mas ele sente alguma coisa no rosto, viu, Mirandinha? É, ele reclama de cotovelada, que não houve, né? E o juiz, o senhor Gleidson, agora pede para ele sair, mesmo que não teve atendimento médico, ele volta daqui a pouco. Beleza, mandou ser atendido aqui fora do gramado. Não sangra não, viu, só leva a mão ao nariz ali, agora conversa com o quarto árbitro. Está tudo bem com o jogador sendo atendido agora. Nada de mais grave com o glorioso índio, Gabriel Índio, da equipe do Barcelona. O São José descia ali pela direita, acaba segurando aí, mas continua aí o São José. O Rafinha, Rafinha ali pela direita, ele cortou o primeiro, o segundo, acabou deixando para o Matheus. Matheus chutou de longa distância, ela passou à direita. Olha, até que levou a um certo perigo, assustou o goleirão aí, o glorioso Guilherme. Não, Miranda? Sim, assustou, mas ela saiu, já vai repou a bola em jogo, 1x0, o São José. 1x0 para a equipe do São José e você acompanhando aqui na Esport Show. Futebol é primeiro tempo, a bola rola, o tempo não para. Contes, a marca do Esportes traz para você tempo e placar de jogo. Aqui na rua Javari, 20 minutos, primeiro tempo de jogo, Fernandão fez, São José 1, Barcelona 0. O Barcelona que vem descendo ali na amiga direita com o Meli, com o jogador que é Rafinha, ele tentou a jogada ali com o Matheus. Matheus recebe, prende bola, está cercado, agora consegue se recuperar, lateral, lateral para a equipe do São José. Bateu, ficou na reclamação, mas foi realmente o lateral para a equipe do São José que não tem uma pressa nenhuma, afinal de contas vai vencendo por 1x0. Mirandinha, na sua opinião, está melhor o São José, está melhor o Barcelona ou o equilíbrio é prepoderante, hein? É, é prepoderante, né? O São José achou um gol numa falta, mas nenhum dos dois times ainda fez por merecer a vitória. Mas a falta valeu, bateu a falta, lá foi, marcou o Fernando e vence pelo placar de 1x0. Vence pelo placar de 1x0 a equipe do São José, pois não? Aproveitar e deixar um grande abraço aqui para o seu Antero, o São Papão, presidente, está lá na Argentina, né? Uma conferência internacional, ele é do São Papão, um grande abraço a ele, ao J. Santos, lá de Campina. O J. Daí foi remigrante, GG, você já falou, também o nosso Amarginal Grill. Um grande abraço para toda essa rapaziada que está junto com a gente aqui, né? Beleza, forte abraço, alô Danilo, grande Danilo, o fofo. É, o fofo. E o nosso glorioso Mineirinho também, né? O grande Mineirinho, duas figuras realmente fantásticas da Marginal Grill. Está aí para você a equipe do Barcelona tentando ainda o gol de empate aqui pela direita. Vai batendo bola, vai tocando, mas o jogo até aqui não é bom não, viu? Por favor, vamos melhorar aí esse jogo. Está certo que essa categoria sub-15 ainda, no início deste campeonato, na temporada 2017, o Mirandinha destacava, né, Mirandinha, a dificuldade nessa categoria que os clubes estão encontrando em montar as suas equipes, né, Miranda? Olha, até porque você vê, o São José está com o banco de reserva, só tem o Matheus, número 12, o Jambeiro, que é o 13, Gustavo, 14 e o Vitor. Só tem quatro jogadores aí no banco de reserva, um banco reduzido aí com atletas, o banco do São José, para você ter uma ideia do que falta de garotos nessa categoria. É verdade, está aí para você a equipe do São José batendo bola, ela fica mais uma vez ali no meio-campo, tem jogador caído, hein, Miranda? Tem jogador caindo no meio do carro, o árbitro deixa a partida a seguir, vai deixando a seguir e não se levantou ainda, agora sim, ele paralisa o jogo, Miranda. É, ele, por duas vezes, falou que não foi nada, pediu para o jogador levantar, o jogador não levantou, agora com a bola parada, né, ele vai levantar e vai ter que sair aqui fora. Beleza, está aí para você, você acompanhando, acompanhando a sua jornada esportiva e você acompanhando tudo isso e mais um pouco. Francisco Alexandre, forte abraço, obrigado você também pela sintonia, pela audiência, obrigado você espalhado em todo o Brasil com a Esport Show. Você acompanhando tudo isso e mais um pouco. Nós teremos então, para você, no dia 21, a estreia da nossa Lusa do Canindé contra o Desportiva, depois o Mirandinha, talvez no intervalo, que nós estamos aqui destacando o jogo do Barcelona e São José pela categoria sub-17. Nós temos novidades aí em termos de contratação da portuguesa, é uma, mas pelo menos temos, apenas uma. Tem, é um zagueirão, né, um zagueirão já chegou por aí, se apresenta na segunda-feira, onde vamos estar lá, presente, gravando, mostrando, foto e tudo que é de melhor desse novo reforço aí da portuguesa. É, jogador revelado na ponte preta, experiente, 34 anos, o novo zagueiro da portuguesa. Daqui a pouco você terá mais detalhes aqui na Esport Show. Tem falta aqui pela esquerda e o jogador, o Elton, vem para a cobrança e vai pintar na área o perigo e talvez o gol de empate da equipe do Barcelona. Você está acompanhando na Esport Show, o São José vencendo a equipe do Barcelona por 1x0. Olha a cobrança da falta, o árbitro faz aquela verdadeira conferência, conversa muito com os jogadores e agora sim vai autorizar. Autoriza o árbitro, vai para a cobrança, o glorioso Elton. Ele cruzou no primeiro pau ao goleirão Pepe, pulou nela, observou, ela passou à esquerda. Tiro de meta, cobrou muito fechada no segundo pau, né, Miranda? Ah, foi ele, né, o camisa de número 10, o Elton, cobrou muito fechado, procurando o lado esquerdo lá do goleiro Pepe, que ela passou muito perto, perto, já repus a bola em jogo, 1x0, São José. 1x0 a equipe do São José e você acompanhando tudo aqui na Esport Show. Quero lembrar você que nós teremos na terça-feira, daqui a pouco eu confirmo com o nosso glorioso Mirandinha, na terça-feira nós teremos a reapresentação, reprise, deste jogo de bola da categoria Sub-15, Sub-17, envolvendo o Barcelona e São José pela Nova Geração TV, que agora transmite em sistema digital. Não é isso, Miranda? É na terça, Miranda? Na terça-feira, às 13h30, a gente transmite na rede NGT Televisão, agora é no canal 48.1 Digital, para você na sua TV, esse grande jogo de Barcelona e São José Futebol Clube, na categoria Sub-15. Sub-15, é categoria Sub-15 para você, aqui na Rua Jabari. E lembrando que o Moleque Travesso está jogando lá no José Liberati, né? Exato. Hoje nós temos Grêmio Osasco, não é isso? E Moleque Travesso? Grêmio Osasco e Moleque Travesso lá no José Liberati. Enquanto isso, aqui no campo dos Juventus, né? Hoje essas duas grandes partidas na Sub-15 e 17 de Barcelona e São José Futebol Clube. Que desce o São José ali pela esquerda, na entrada da área vai pintar cruzamento para ninguém. Quem ficou fácil, fácil para o goleiro Guilherme, que já coloca a bola em jogo. Ele tenta aqui com ele o nosso glorioso Elton, mas o São José se recupera e vai tocando bola aqui no campo de defesa. Toca a bola para trás, fica pedindo ali o lateral, o nosso Luiz, o nosso glorioso Luiz. Luiz levanta a cabeça, está pedindo bola aqui o Guilherme, aqui pela direita ele prefere tentar o cruzamento em longa distância, mas acabou, de certa forma, dando certo, que ficou a bola para o camisa número 8, o Pedrinho. Ele faz o giro, ele tenta elevar, levou o primeiro ou o segundo, tocou, tentava a jogada com o Noia e o Noia estava viajando. Falta. Estava viajando. Estava viajando. E perdeu a grande chance de matar a bola. Olha o Índio, o Índio já está em campo, ele voltou, tocou ali, tentou achar o camisa número 7, o Ronald, mas ela foi muito forte e o Pepe está ali, tranquilo, tranquilo, e põe a bola e jogou pela esquerda. Você acompanha o futebol da EASport Show, que tem o nome da Numatur Turismo e Câmbio, 30 anos de experiência em viagens internacionais na vida Guilherme Ligue, 2-2-1-8-6-6-0-0. A bola vai para lá, para cá, o jogo é feio, só chutão. Por enquanto, poucas emoções no futebol nessa categoria sub-15, envolvendo o Barcelona e a equipe do São José. Olha o São José no ataque, acabou na entrada da área tentando, o Pedrinho não alcançou a bola, perdeu a oportunidade, a equipe do São José ficou caída ali o jogador da equipe do São José, mas vai descendo o Barcelona aqui no campo de defesa ainda, na peça ofensiva, na peça de... Aqui pela esquerda a bola acabou saindo para a lateral, quando tentava ele, o Pedrinho, mais uma vez e perdeu a grande chance a equipe do Barcelona. Laticínio GG, que distribui o leite GG e o pantalate da GG, bom para mim, bom para você. Lateral já batido aqui pela esquerda, agora outro lateral desta feita para a equipe do Barcelona, que continua tentando o gol de empate. Nós estamos com 28 minutos deste primeiro tempo, o São José com o Fernandão fez 1x0 e por enquanto permanece esse placar. O São José bate bola no campo de defesa, tentou fazer a ligação ali com o ataque, mas ela fica na peça ofensiva com a equipe do Barcelona. O jogador de forma esperta deixou sair para a lateral para tranquilizar e sair jogando aqui pela esquerda. Você acompanhando o futebol na Esporte Show, que tem a expectativa mais uma vez da nossa Lusa do Canindé. Já permaneceu aí na Série A2 do Campeonato Paulista e agora tem este compromisso de subir disputando a Série D do Campeonato Brasileiro. A estreia da Lusa, né? Principal no dia 21 contra a equipe do Deportiva. Vem descendo a equipe do São José ali pela esquerda. Vem ele, o Matheus. Matheus vai passar pelo primeiro, tentou passar, não passou nem pelo primeiro. Mas também a zaga saiu de forma lenta, ela fica mais uma vez com a equipe do São José. Mais uma vez a jogada ali pela esquerda, vai pintar cruzamento, ele sassaricou para cá, para lá, tentou passar, não passou. Tentou o cruzamento, ela explode na zaga da equipe do São José. Ele se recupera, tentou mais uma vez o cruzamento, ela fica no vazio e sai lentamente para tiro de meta. Jogo com poucas emoções, né Miranda? Quase nenhuma, né? Só a emoção do gol mesmo, a bola passou um pouco longe, vai repor a bola em jogo o Guilherme. Tem a derrota pelo placar de 1 a 0 e tem preço o Barcelona. Alô, seu Manuel, Manuel ou melhor, a Manuela Soares. Alô, Manuela Soares, junto com a gente aqui na IA Esport Show. Muito obrigado pela sua sintonia, abraçando o mundo inteiro de audiência, nosso Esport Show. Muito obrigado a você, torcedor, pelo carinho da sua audiência. Você acompanhando a categoria sub-15 na IA Esport Show, comandada por Mirandinha Santos. Eu estou aqui, ó. Esport Show, Eduardo Moreno. Desce pela direita, na cobrança de falta, a equipe do São José. Agora sim, inversão de bola ali pela esquerda. Quem está com ela é o Noia. O Noia tentou passar pelo primeiro, mas não passou nem pelo primeiro, nem pelo segundo. Mas fica com a bola a equipe do São José. Tocando a bola agora. Está pedindo na esquerda. Se pintar, cruzamento é bom. O Pedrão pedia por ali, ele acabou invertendo a jogada. O zagueirão, tirou de qualquer maneira quando descia. Com perigo a equipe do São José. Se alcança a bola ali, seria fatalmente o segundo gol, né Miranda? Ah, com certeza. Mas a zaga chegou primeiro, afastou, falta. Aí a favor do São José. A favor do São... do Barcelona. Barcelona, Barcelona. É, do Barcelona. Bem ali no ciclo central, na linha que divide o gramado. A equipe do Barcelona tem falta. Ele tocou aqui pela esquerda para o glorioso Felipe Santana. O Felipe Santana passou pelo primeiro, passou justamente pelo jogador que é o Noia. O Noia ficou ali parado e acabou recebendo de volta a bola. No campo de defesa, o Noia levanta a cabeça. Tocou aqui pela direita. Vem tentando tocar a bola. A equipe do São José se perdeu, ficou pedindo falta. A falta aconteceu, Miranda? Ah, aconteceu. Já apitou a seu Gredson. O jogo da partida aí, o jeito da partida. Não, deu só lateral. Ele deu lateral. Deu lateral para a equipe do Barcelona. Muito obrigado a você pela sintonia, pela audiência. Muito obrigado a você espalhada em todo o mundo. Através da internet, na Esporte Show, fazendo com você a festa da transmissão esportiva agora na categoria Sub-15. Você acompanhando mais um grande jogão de bola que nós teremos aí na terça-feira, às 13h30. Nós teremos o programa Esporte Show trazendo o Barcelona e o São José a reprise desta partida para você, ok? E a torcida fica na bronca. Fica na bronca com o árbitro da partida, que não deu a falta para a equipe do Barcelona. Ia tentando descer a equipe do São José, mas se recupera o Barcelona. Vem descendo aqui pela esquerda. Tentava a jogada ali com camisa número 10, o Elton, e acabou perdendo. Se recupera o Vitor. O Vitor Hilário. Ele é hilário só no nome. Até que joga bem esse jogador, nosso querido Vitor Hilário. Ele fez o giro ali, tentou no campo de ataque, mas tirou a equipe do Barcelona, que vem descendo por conta. Ataque, mas fica mais uma vez na zaga da equipe do São José, que desce, que desce aqui pela direita. Desceu, prendeu bola, parou, jogou ali para ele o glorioso Guilherme. Guilherme levanta a cabeça, achou o nosso glorioso Vitor. O Vitor fez o giro, entrou, olha a equipe do São José com o Pedrinho. Pedrinho tentou, bateu, resvalou na zaga, tira de qualquer maneira a equipe do Barcelona. Tentando sair ali pela direita, mas não consegue. Ela fica ainda com o São José, quando o árbitro da partida achou ali a falta, Miranda. Acha a falta, bora parada, vai bater já a equipe do São José. Já bateu. Já bateu a equipe do São José. Mais uma falta. E mais uma falta, foi mais ou menos dali que saiu e originou o gol da equipe do São José, né? Quando o Fernandão empurrou para dentro do gol, né Miranda? Ah sim, foi mais ou menos dali, uma conferência ali, um pé para bater, outro pé para bater. Vamos ver quem vai ficar com a bola. Ficou acho que o Pedrinho pelo tamanho, hein? É, você viu que fome de bola, todo mundo queria bater. Nossa, precisava pelo menos 10 bolas ali, todos os jogadores ali queriam bater a falta. E é engraçado que agora eu acho que o pessoal ficou na panca e deixou o Glorioso sozinho ali para a cobrança da falta. Olha a falta da equipe do São José, ela é pela esquerda. Vai Chuchu, verá na área. Perigo na área do goleidão do Barcelona, o Guilherme está preocupado. Lembrando que o Barcelona vai vencendo por uma zero, gol de Fernandão. Autoriza o árbitro, bola na área. Vai tirar, o índio tenta de cabeça, ela fica com o São José na entrada da área. Lento demais, podia ter feito um giro e acabou perdendo a bola. E fica na bronca e ainda faz a falta. O que é isso? É o Glorioso Matheus Camilo que ficou na bronca ali, Miranda. É, e o pessoal vai à loucura com ele, né? Demorou, demorou. Quando ele percebeu, o gato chegou, tomou a bola dele, teve que fazer a falta. Já batido no lateral, agora que vai bater o Barcelona. Vai bater a equipe do Barcelona, mas lento demais. Ele recebeu ali na entrada da área. Uma eternidade, né? Foi uma eternidade que ele demorou com a bola ali, né? É, ele demorou. Parecia uma dirafa de salto alto tentando dar o drible da vaca. Que coisa, que mistureba que eu fiz agora. Olha a equipe do São José, vem descendo no campo de defesa. Tira o perigo dali, o Rafinha. O Rafinha tenta fazer a ligação da jogada com o Matheus Camilo, mas ele não alcança a bola e tira. Dá um chutão pra frente, ela pode cair com o índio. Ele e o goleirão Pepe foi mais para o Pepe Legal. É, acabou ficando ali, mas deu um escanteio, né? Ah, ele foi no corpo do goleiro, tentando cavar a falta que não aconteceu. Vai bater o escanteio aí, o Barcelona que tem pressa. E é ele. O camisa de número 10 é o Elton. É o Elton. O Elton vem para a cobrança e o Pepe ficou na bronca ali. Ficou na bronca o Pepe. Porque ele não entendeu como escanteio, mas o bandeira acabou marcando. Lá vem o Elton. Ele queria a falta, né? É, ele queria a falta, né? O Elton vem para a cobrança da direita pelo escanteio. Vai cobrar o escanteio, o Elton. Perigo na área da equipe do São José. Cruzamento, subiu o Barcelona. A zaga tira, ela acabou sobrando. Chutou esquisito, né? Mas como chutou esquisito o glorioso Ronald. Ronald chutou feio, né, Miranda? Muito, muito, muito feio, viu? Uma bola esquisita e aí se recuperou já. São José é um pé de ganho aqui, né? É uma show de amizade, olha lá. Ah, que coisa. Joguinho feio, viu? Joguinho feio entre Barcelona e São José. Vamos respeitar que é a categoria sub-15, mas está realmente sem grandes emoções. O jogo até aqui. Nós estamos com 36 minutos deste primeiro tempo. Contes, a marca do Esportes, Rua Bresser, 1184, no braço, telefone 26933255. E no Matur Turismo e Câmbio, 30 anos de experiência em viagens internacionais na Vila Guilherme. Ligue 2, 2, 1, 8. Termina. 6, 0, 0. Termina a Ufa o jogo. O São José vai vencendo por 1 a 0 a equipe do Barcelona. O gol saiu aos 3 minutos com o Fernandão. O Fernandão marcou depois de uma cobrança de falta da equipe do São José. Fala aqui com o jogador saindo por aqui. O Camisa 4, zagueirão. 1 a 0. Ah, o placar é justo, né? Está trabalhando muito bem a bola. Agora é valorizar a bola. Voltar para o segundo para fazer o gol. Valeu. Está saindo por aqui o Indo. Está reclamando de boca machucada ali. Não deu, né? Perder pelo placar de 1 a 0, né? Não deu. A gente tentou. Só que os caras fizeram um gol ali e agora a gente volta para o segundo tempo bem. Está certo. Está bom, jogador por aqui. O que está acontecendo aí? Que a equipe não está se ajeitando aqui em campo. Então, o time não está conseguindo fluir. As jogadas não estão dando certo. Vamos conversar com o professor e tentar arrumar no segundo tempo. Opa, de volta, de volta aí com o Esporte Show. Você acompanhou os melhores momentos. O Barcelona vence aí o São José pelo placar de 1 a 0. Você está acompanhando isso tudo aqui na categoria Sub-15, Campeonato da Federação Paulista de Futebol. Você está acompanhando o Barcelona e o São José e os melhores momentos você acompanha aqui no Esporte Show, na Rede NGT, aqui na nova geração de televisão. Vamos ao intervalo? E a gente volta daqui a pouquinho para dar sequência ao segundo tempo de Barcelona e o São José, Campeonato da Federação na categoria Sub-15 para você. Não sai daí porque a gente volta já. Contes, a marca de esporte. A Contes confecciona e personaliza o uniforme do seu time de futebol com suas estampas. Aqui você cria o modelo de camisas. Faça aqui seu abadá e camisa para empresas e eventos. Entre e confira. Entregamos com rapidez e qualidade, pois temos confecção própria. A Contes deixa os gordinhos bonitos com nossa moda plus size masculina. Com camisas, regatas e bermudas. Aceitamos todos os cartões de crédito. E os melhores vestem Contes. Não fique sem crédito. Fazemos recarga de celular com cartão de crédito e débito. Para cada um a zero, o que foi falar do vestiário? Falar para voltar com mais raça, né? Por causa do jogo entramos no sono, tomamos o gol no começo da partida. E voltávamos no vestiário tomar uma bronca para depois acordar aqui no segundo tempo. A bola não chegou para você lá, né? Não, não chegou. Eu ainda tentei no primeiro tempo uma bola de cabeça, mas não alcancei ela. Tá aí, tá aí o Pedrinho. Obrigado, Pedrinho. Tá o Pedrinho falando por aqui. Todo o seu ritual para começar. Olha o cronômetro. Dá um toque ali para o Bandeira 1, para o 2. Vai começar o segundo tempo de São José 1, Barcelona 0, categoria sub-15. Aqui na Rua Jabari. Lembrando mais uma vez para você que a equipe local está no José Liberati, né? O mando do Grêmio Osasco. Também na categoria sub-15. O Mirandinha já passou para você aí o placar da rodada, né? Então, nós temos aí a portuguesa que está em Campinas, jogando contra a equipe do Guarani. Também já colocou aí o nosso Mirandinha, que a portuguesa vai perdendo pelo placar de 2 a 0. Agora sim, a bola vai rolar. O árbitro consulta o seu cronômetro. A bola vai rolar. Já deu duas vezes positivo para o índio e não autorizou. É, está esperando o sinal seu daí de cima, a televisão. Pode ir, pode ir, então. Pronto, está autorizado. A pica o árbitro. A bola está rolando na Rua Jabari para o segundo tempo. Esporte Show. Eduardo Moreno. Estou aqui na Esporte Show. O Mirandinha não me avisa. Será só levantar o polegar e ele começar, viu? Ah, pois é. Depois é que ele falou. Não, estou esperando o contato da TV. Ah, então está aí. Vem descendo a equipe do Barcelona. Aqui, pelo campo de defesa, na meia esquerda, na peça defensiva. Tentou fazer a ligação. Ela explode no jogador do São José. O nosso glorioso Matheus, que tenta sair jogando ali pela direita. Se recupera. Cortou o primeiro, o segundo, a bola ficou... Lateral. Lateral para a equipe do Barcelona bater. Você tem a Númator Turismo e Câmbio. 30 anos de experiência e viagens internacionais na Vila Guilherme. Ligue 2218. Meiga, meiga, zero, zero. Olha a equipe do Barcelona. Sempre ele, o índio, recebe por aqui. Não deu tempo de fazer o giro. Fez o corte. A equipe do São José. A bola se perde pela lateral. Vem descendo aqui a equipe do Barcelona. Os jogadores bateram papo com o seu técnico. O mando é mais raça, mais vontade no segundo tempo. Eu também digo o mesmo para a equipe do Barcelona, que teve aí algumas oportunidades de empatar o jogo, mas acabou desperdiçando. Vem descendo a equipe do Barcelona, mas agora se perde a bola para a lateral, para a equipe do São José Jacobrado. Ali pela esquerda tentou o cabeceio e ela volta. É mais um lateral, Miranda. É, eu estou até imaginando. Quando for editar esse jogo, os melhores momentos, vai ficar complicado, hein? Vai dar poucos minutos, não vai dar os 30, viu? Será que vai ter melhores momentos? Teremos melhores momentos para editar? Está aí para você a bola, ficando aqui com o glorioso Pepe. O Pepe, ele levou a Pepe? Não, esse aí é o Guilherme. Esse é o Guilherme, é isso. O Guilherme é o goleirão do nosso São José. A emoção do jogo, no mesmo lugarzinho a bola já saiu pelo menos umas 10 vezes ali. A emoção do jogo é porque virou o campo, né? O Pepe virou, só que o jogo continuou o mesmo, né? Então não dá para saber realmente por isso a confusão. Na verdade, o Guilherme, goleirão, colocou a bola em jogo. Vamos lá, São José, dá emoção nesse jogo. No mesmo lugar. Ela ficou na lateral, não sai ali da lateral, né? Não, pode deixar até a câmera fixa, né? Porque não precisa nem mexer, que a bola não sai dali. É o quinto lateral, só naquele lugar. Alô, Renan, grande Renan. O Mirandinha já mandou o recado. Renan Santos, eu mando para você também. Pode compartilhar com todo mundo que você terá também a transmissão do Sub-17. Vem descendo pela esquerda. Olha, São José, descia o Pedrinho ali com perigo. Mas ele não alcançou a bola, né, Miranda? Ficou para o glorioso Guilherme. É, uma bola enfiada ali pelo camisa 6, Pedrinho, Fernando, né? Que foi muito forte, já repôs a bola em jogo e ela está de novo com São José, mas no mesmo lugarzinho. No mesmo lugarzinho. Vem tentando sair e foi para o mesmo lugarzinho. É, lateral. E é mais um lateral para a equipe do Barcelona. Esfirra Imigrantes. Grandes variedades em Esfirra em um ambiente simples e acolhedor. Avenida Ricardo Jafé, 3332. Você quer o telefone do delivery? 50712988. 50712988. É a Esfirra Imigrantes. Esteve lá, Miranda, esses dias, na Esfirra Imigrantes? Estive, estive lá ontem com o Glorioso Jorge, meu grande amigo. Olha o Barcelona. Olha aí, o Barcelona aqui pela direita descia. Nada deu. Então, estive lá com o Jorge ontem, né? Um grande abraço para o Jorge, essa pessoa maravilhosa da Esfirra Imigrante. E a gente fica muito feliz em ter eles aqui com a gente. E é a melhor Esfirra do planeta, né? Se você está subindo ou descendo para a Baixada Santista, não tem como não passar na Esfirra Imigrante. Está certo. Esfirra Imigrante 50712988. Descia aqui o João Bechini. Ele acabou perdendo aí a chance, mas ficou com o lateral. O lateral já batido para a equipe do Barcelona. Ele vem de Sassaricano para cá, para lá, o baixinho, cercado por dois jogadores. Acabou conseguindo achar ele o glorioso corredor. Olha o corredor. O corredor correu pouco e acabou perdendo a bola. É nome diferente desse jogador, não é, ô Miranda? Corredor. Corredor não é a primeira vez que eu vejo em uma equipe de futebol. Mas deixa um grande abraço também, sabe para quem? Para o Jota Santos, lá de Campina, da City Torta. E City Bar, né? Deixa um grande abraço. City Torta. Que gostoso, hein? Aquele bolinho de bacalhau, só na City Bar. City Torta tem, viu? Que delícia. Grande Jota, obrigado pela sintonia, Jotinha. E amanhã estaremos lá, viu? Gravando os 58 anos do Rancho Foclórico da Casa de Portugal de Campinas. Então, você que acompanha aí o programa Augusto Se Lusa no canal 8 da NET, amanhã vamos gravar e transmitir essa festa aí dos 58 anos do Rancho Foclórico da Casa de Portugal de Campinas, Edu. Beleza, um grande abraço aí a todos desta grande festa. Um abraço também a todos de Campinas, né? Campinas que deu uma audiência tremenda para a Sport Show no jogo envolvendo Guarani e Grêmio. Olha aqui o São José na entrada da área. Guilherme chega primeiro. O Guilherme chegou primeiro quando o Maia estava lá para o cabeceio ou até para o chute, né, Miranda? Ah, sim, mas lá estava o Guilherme bem colocado. Já vem depois de bola. Joga o Barcelona. Olha o Pedrinho descendo ali na meia direita da peça ofensiva. Acabou perdendo e tirando o perigo dali a equipe do São José. Olha o contra-golpe, corriga por ali ele. O Matheus, mas não alcançou. Meu Deus do céu. Que jogo feio. Mais um lateral. Enquanto isso, vamos passando. Hoje tem uns 35 anos da Casa de Portugal de Praia Grande. A gente vai estar lá também trabalhando aos 35 anos, uma grande festa lá na Praia Grande, Casa de Portugal. Um grande abraço a toda a rapaziada. Um grande abraço a todos da Praia Grande no nosso litoral paulista. Mirandinha está em todas. O Mirandinha está... Nós vamos clonar o Mirandinha para que ele consiga em todas as festas marcar presença com a Esport Show. Também com o programa Orgulho de Serluza. A equipe do Barcelona toca a bola mais uma vez ali. Está tenso para o lado esquerdo desse jogo, né, Miranda? Mais um ano que saiu ali. Enquanto isso, a gente vai também falar da Casa do Minho amanhã. Uma tarde maravilhosa. Almoço, muito bacalhau na Casa do Minho, ali na Casa Verde. Um grande abraço para o Manuel Calda, o José Pisco e toda a rapaziada do Rancho Folclórico da Casa do Minho. Um grande abraço. Grande abraço. Grande abraço a Casa do Minho também. Muito obrigado a vocês. Abraçando com muito carinho a Esport Show e você acompanhando mais uma Jornada Esportiva. Esport Show, sua nova opção em transmissão. Sua nova opção em transmissão. Vai tocando a equipe do Barcelona com o Matheus. Matheus tenta a jogada aí. Adivinha o que aconteceu, Miranda? Nem olhar. A bola sai no mesmo lugar. Meu, essa é a décima primeira vez que a bola sai naquele lugarzinho ali, cara. Que beleza. Ela sai tanto no mesmo lugar que o gandula nem se mexe. Nem se mexe, nem o câmara em cima mais, né? É, está estática a câmera no meu campo. Grande abraço aí para Rita Amaral, que está nos acompanhando. A Dilson Tavares também está por aqui. E o Elton Pereira, rapaziada, nos acompanhando. E a área feminina também junto com a gente. Que beleza. Um forte abraço a todos da ala feminina. As torcedoras sempre acompanhando. aí o Esporte nas transmissões esportivas. Tentava a bola ali para ele, que era o Pedrinho. O Pedrinho reclama porque a bola não chegou nele. E tira. Olha que emoção que deu agora o jogador. Sabe por que ele se emocionou? Sim. Quase ele consegue o objetivo de te acertar aí. Era quase, quase, por pouco. É, por pouco. E como a minha cabeça é grande, não é ruim de acertar, não é difícil, né? Posso ver como um rapaz é ruim. Um alvo fácil. Está certo. Está aí o nosso grande Mirandinha. Está sentado, está tranquilo. Está no banco de reserva. Daqui a pouco ele vai pôr a camisa do sub-90 anos e vai entrar em campo. Quanto? Quanto? Sub-91. 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 Que coisa. Sub-91. Que beleza. O Mirandinha teve a coragem no hotel de postar um vídeo dele correndo atrás da bola. Mas vai, na verdade, chuveiro na área. Olha, ele chuveirou na área. Tira a zaga de qualquer maneira. Ela fica ainda com a equipe do Barcelona. Mas isso é cabeceio, Matheus Carnilho? Matheus Carnilho deu um cabeceio para cima, Mirandinha. Escanteio, é. Um cabeceio para cima, outro para cima. Mais um para cima. Nada aconteceu. Escanteio que vai bater lá o Barcelona. Vai bater o escanteio. A equipe do Barcelona. É, o caminho. Lá em esquerda. E você acompanha aqui. É o Elton. Na esporte seu. Pois não. Elton nela. O Elton. É. Glorioso, Elton. Camisa número 10. Vem para a cobrança. Cobrança de escanteio. Perigo na área. Da equipe do São José. Está preocupado o goleiro Pepe, mais uma vez. Vai cobrar no escanteio. Autorizado. Vai correr na bola. Cobrança de escanteio. Feito. Subiu de cabeça. Confusão na área. Mais uma vez. O índio defende o goleiro. Bate. Bate. Grande. Defesa do Pepe. Agora sim, por pentosa defesa. Ela subiu. Ela desceu. No cabeceio. Ela ia morrendo no fundo do gol. Pepe. Faz uma grande defesa e coloca para escanteio, Miranda. Para o Alexandre Gomes, que está aqui. Uma bela defesa de mão trocada. O Pepe salvou o time dele aí de tomar o gol de empate. Vai bater o escanteio. A equipe do São José. 1 a 0. 1 a 0 para a equipe do São José. O árbitro já dava uma irregularidade no cabeceio aí na cobrança do escanteio da equipe do Barcelona, Miranda. É, o Barcelona empurrou aí o jogador a zaga. Falta marcada que já vai bater. Não tem pressa que vence pelo placar de 1 a 0. A equipe do Barcelona que não consegue achar o caminho do gol. Beleza. A equipe do Barcelona não consegue alcançar e achar o caminho do gol. Olha, Miranda, eu vou falar uma coisa para você. O jogo, ele está tão emocionante, tão corrido, que você sabe que eu narro de pé, né? Eu sempre estou de pé. Não gosto de sentar para narrar. Eu estou sentado porque de pé cansa. É, está difícil. É verdade. Olha aqui a equipe do São José. Aqui pela esquerda. Vem descendo mais uma vez. Ele, o camisa número 11. Ele passou pelo primeiro. Era o segundo, defendeu, era o glorioso Matheus Camilo que vinha por ali, Miranda. É, ele pé esquerdo, tentou, mas a bola foi muito fraca. Pegou na zaga e sobrou para o goleiro lá. É, o que é que ele deu ali? Deu saída de bola. Eu não sei o que ele deu, mas que a torcida aqui ficou na bronca. Ficou na bronca, denança da falta ainda no campo de defesa. Tentou achar ali o Matheus Camilo. Ele mata, tentou passar pelo primeiro, tá? Na cobertura. Ele recupera. Na entrada da área, afentou o primeiro, segundo, defende, esquerda, bateu! Ela passou à direita. O Guilherme acompanhou, mas de qualquer forma, um belo lance da equipe do São José, Miranda. Uma batida forte para a esquerda. Ela passou à esquerda do Guilherme, que só observou, já vai repor a bola em jogo. Ficou 1x0. Tem uma frigideira assando aí, já tem bife pra caramba assado, já não tá não? Que coisa! Olha, vou falar uma coisa. E é daquelas elétricas com curto-circuito. É, exato. Olha a equipe do São José, descendo a bola ali com o Matheus Camilo. Camilo, Camilo tentou avançar, mas tira de qualquer maneira a equipe do Barcelona. Com ele, o camisa número 5, o Matheus, que vem tentando descer ali pela esquerda. O árbitro da partida já acabou deixando a bola mais uma vez para a lateral. lateral, que será cobrada enquanto você acompanha o futebol da Esport Show. Na categoria Sub-17, eu conto pra você que no dia 21 nós temos aí a estreia da portuguesa principal no campeonato brasileiro na Série D contra a equipe do Desportivo. E a Esport Show estará junto com você nessa. Edu, e dia 21 também no Canindé, lá no Salão Nobre. Não, no Salão Nobre não. Lá na churrasqueira tem a festa dos 21 de pitões, pitões da Júnias, né? O Beto, a festa dos pitões da Júnias. O Beto, a rapaziada, convida todo mundo para essa grande festa no dia 21. Você vai para a festa, depois às 19 horas você vai para a estreia do jogo da portuguesa pela Série D do Campeonato Brasileiro. Então, o Beto convida todos vocês para a festa dos pitões da Júnias que acontecerá lá na Portuguesa a partir das 13 horas. Lá na Portuguesa, então, teremos aí festa dobrada pra você acompanhando. E nós estaremos nessa junto com você, você acompanhando tudo. E mais um pouco na Esport Show. Você acompanhando a transmissão esportiva da Esport Show. O que marcou o glorioso árbitro ali? Falta. Foi uma falta, é quase um escanteio, né? Não, é um escanteio, é um escanteio ali. Não, mas não é um escanteio, é quase um escanteio. É, exato, é no mesmo lugar. É, no mesmo lugar, não vamos discutir. Colocou um palmo ali, é escanteio. Menos, dois dedinhos. Dois dedinhos, né? Chuvirou na área, a equipe do São José, ela ficou à direita, bateu mais uma vez, cruzamento perigo. Matou no peito, fez o giro, ficou pedindo a mão. O Pedrinho ficou pedindo o pênalti ali quando ele fazia o giro, Miranda. Deu pra observar? Pôs a mão na bola o jogador do Barcelona, Miranda. Um pouco longe daqui, foi muito rápido a jogar, estava de costa, não vi se pôs a mão, mas a rapaziada pediu ali pênalti. É, o Pedrinho tirava, olha aí, equipe do São José, mais uma vez o árbitro acabou marcando. Falta quando descia o Rafinha por ali. Olha, o que o Pedrinho reclamou foi uma barbaridade. Na hora que ele ia fazer o giro, ele perdeu a bola e falou que o jogador tirou com a mão. Eu confesso que na confusão da área não percebi. Nós não temos aqui o recurso do replay, mas com toda certeza aí reclamou o nosso glorioso Pedrinho quando fazia o giro. Tá certo, deixa um grande abraço aqui pra Elisa Muj, né, que tá nos assistindo e Lucimar Gomes também tá nos assistindo. Muita gente aí nos acompanhando. Elisa que tá torcendo, fazendo um bom trabalho ali na CT da Portuguesa. Tá torcendo aí por uma vitória da Lusa hoje que não está acontecendo lá em Guarani contra o Guarani na cidade de Campinas. Beleza, maravilha. Tá aí, vai descendo a equipe do Barcelona, confusão. Bate, rebate ali e o árbitro da partida acabou marcando a falta em cima do jogador Rafinha, né Miranda? É, marcando uma falta ali. Não tem pressa o San José, vence pelo placadinho a zero. E aí não tem pressa, né? O Barcelona não consegue chegar ao caminho do gol e com isso o San José vai vencendo aí pelo placadinho a zero. Cobrança da falta ali com o João Bechini. Ele veio na cobrança, tentava achar ali o camisa número 9, o corredor, mas não deu em absolutamente nada. A bola apenas se perdeu e o goleirão coloca já ela em jogo. Nós estamos acompanhando aqui o futebol neste segundo tempo, 17 minutos. E a equipe do Barcelona vai perdendo para o São José por 1 a 0. Olha aí, o São José aqui pela esquerda ficou pedindo ali a falta o Fernandão, o que efetivamente não aconteceu, né Miranda? Não, aconteceu mais um contra-ataque perdido aí pela equipe do São José. Vai mudar o São José. Vai mudar a equipe do São José, Miranda? É, tá se ajeitando por aqui o Vitor, camisa 15. Vitor, camisa número 15 da equipe do São José. Vai entrar no lugar do camisa 9, corredor, o corredor vai parar de correr, viu? O corredor? É, o corredor vai ser substituído pelo camisa 15, o Vitor. Não é o Biel, é o 15? Não, aqui tá o Vitor. Não, mas qual o número da placa aí? Qual a placa? A placa aqui de quem vai entrar, Miranda? O Vitor, o Vitor. O Vitor é 16. Aqui tá 15. Então tá, confirma aí, tá bom? Porque o 15 na minha anotação tá o Biel e o 16, Vitor, mas sendo o Pedrinho tá ali mesmo, olha lá o Pedrinho. O Pedrinho é pequenininho, baixinho, por isso que chama. E no Barcelona sai o 11 entre os 18. O 18 é o João Pedro. João Pedro, isso. Vai sair o Alisson. Exatamente, como você é sabido, hein, Du? Tô aprendendo com você. João Pedro. João... Pedro. Que beleza. Tá aí o João Pedro, também na equipe do São José e saindo o glorioso Alisson. Número 8. O Alisson deixou o placar. O São José vai vencendo por 1 a 0. Nós estamos com 20 minutos desse segundo tempo. São José vai gostando do jogo. Afinal de contas, vai vencendo por 1 a 0. Vai levando aí seus pontinhos pra casa. E o Barcelona não conseguiu encontrar ainda o seu melhor futebol pra jogar e até surpreender. Oi, Edu. Agora o João Pedro pega na bola aqui no campo de defesa. Toca ali para o camisa número 3, Matheus Costas. Pois não, Santo? Ô, Miranda. Confirma pra mim aí o camisa 11 do Barcelona. Nunca. Equipe do Barcelona vai perdendo por 1 a 0. E já a bola em jogo mais uma vez. Ele que acaba de entrar, o Biel. O Gabriel recebe a bola. Tocou aqui pela esquerda. Vai batendo bola a equipe do São José com o Fernandão. Fernandão tenta achar aí o posicionamento de seus companheiros. Tocou a bola para ele, o Rafinha. O Rafinha vai bater de fora da área. Tentou a batida. Ela explode na saga. E acaba tirando o perigo. Se recupera mais uma vez o Rafinha. Ele entra ali no cruzamento. Vai pintar o gol do São José. Que que é isso, garotinho? Que que é isso? Faz eu sonar um garotinho. No cruzamento, né? Da direita pra esquerda da entrada do Rafinha. O jogador do São José fez uma coisa linda. Dançou balé. Fez o que pôde ali. O camisa número 15. O Biel. Menos a finalização, né, Miranda? Exato. E aqui sabe quem tá mandando? A Carol Andrade. Ele tá mandando aí. Belo jogo, São José. Tá gostando do jogo. A Carol vai mudar também outra vez o Barcelona. Vamos ver quem vai entrar e quem vai sair. Na equipe do Barcelona. Carol, Carol, Carol. Obrigado, Carol Andrade. Pelo carinho da sua audiência. Acompanhando Barcelona e São José. São José Bonito na frente. Vencido por 1x0. Gol de Fernandão. Aos 3 minutos do primeiro tempo. Vai pintar a alteração na equipe do Barcelona. É, o camisa 17. No 8. Matheus. Agora vai sair o Alisson. Agora vai sair o Alisson. Eu risquei toda a minha papeleta à toa. É, exato. Eu tirei ele. Coloquei de novo. E agora ele... Só que agora ele entrou... O Matheus entrou no lugar dele, né? É, o Matheus, camisa 17, né? Uhum. Então, Matheus, 17. Glorioso o Alisson fez eu riscar toda a papeleta ali. Matheus. Matheus, 17. Está no jogo, o grande Matheus. Olha a equipe do São José aqui pela esquerda, mas se recupera a equipe do Barcelona. Opa! Paunelo! Paunelo, Miranda! É, a torcida vai à loucura aqui, né? Mas, de qualquer forma, vai bater a falta aí a equipe do São José. Que coisa! O jogo pegou fogo aqui pela esquerda da equipe do Barcelona. Que vem descendo. Bate. Acabou tocando no campo que... Falta. Que falta que ele deu aí? Confesso que eu não... Olha, o jogo não rola, né? O jogo não anda. O jogo... Eu estou até pensando... E a torcida vai à loucura aqui na... Você da... Você da rede NGT Televisão, que acompanha os melhores momentos, vai ter 5 minutos de melhores momentos nesse jogo. É, se juntar tudo, deu 5 minutos de melhores momentos. Olha a falta para a equipe do Barcelona. Chuveiro na área. Subiu de cabeça, tira a saca de qualquer maneira. Ela acaba pintando ali pela esquerda para a equipe do Barcelona. Se recupera. Vai pintar cruzamento da esquerda para a direita. Mas acabou fazendo a cobertura muito bem a equipe do São José. Sai jogando. Perdeu bola. Ainda continua a pedir o falta. O árbitro não deu. Vem descendo a equipe do São José. Mas ela fica com o Barcelona mais uma vez. O Índio perdeu. Bola amanhã. Perdeu e perdeu a bola. Olha o contra-golpe da equipe do São José. Vem descendo. Ele está cercado por dois jogadores. Acabou perdendo a chance. Voltou. Ele quer acabar de entrar o Lucas. Ele vai pintar. Olha o gol do São José. Bateu. O Matheus quase marca a Mirandinha. Ele recebeu ali dentro da área. E o goleirão fez uma bela defesa. O Guilherme que defesasse a Miranda. É. De pé esquerdo lá. O Matheus. O Camilo. Deu uma paulada. Mas o Guilherme estava lá. E vai bater o escanteio. A equipe. Da onde vai bater? Daí do seu lado. É. Está aí para você. Vem correndo. Me parece aqui o Noia. Que vem para a cobrança. Ele mesmo. O Noia vem para a cobrança do escanteio. Uma bela defesa da equipe do Barcelona. O Guilherme fez uma bela defesa quando recebia. Ele pagou geral, viu? É. Que coisa. Olha aí. O escanteio. Demora-se demais para a cobrança do escanteio. Vai vencendo a equipe do São José. Por 1 a 0. Perigo na área da equipe do Barcelona. Preocupado. O goleirão Guilherme. Cobrado. Chuberonária. Subiu de cabeça. Tchum. A zaga de qualquer maneira. Tirando o perigo dali a equipe do Barcelona. Vem tentando descer ali pela esquerda. Se recupera a equipe do São José. O jogador voou voluntarioso. Tentou ali, mas acabou pedindo a falta. Não aconteceu. E tome-lhe contra a golpe da equipe do Barcelona. Mas se recupera ainda em tempo. E tem jogador da equipe do São José caído por ali. Parece com o Cambras. O Rafinha, né Miranda? É, ele mesmo. Com o Cambras. Ele mesmo caiu ali? Isso. Então tá bom. Vou falar uma coisa pra você. A torcida faz uma barulheira. E essa torcida, na verdade, é a torcida que tá perto aqui da cabine. É do Barcelona, viu Miranda? Que faz essa gritaria toda. É, e eu... Eu nem quis nem olhar no relógio. Eu olhei e falei, deve ter uns 40 minutos de jogo. Agora que tem 20. Tem 26. 26. É. Você sabe que eu também não tava querendo olhar pro coronômetro. Eu até esqueci de girar. No futebol, a bola rola o tempo. Não para. Contes, a marca do esporte, traz pra você tempo e placar de jogo. Aqui na rua, Javari, São José 1, Barcelona 0. E você acompanha na Esport Show. Esport Show. Sua nova opção em transmissão. Que beleza, maravilha. Sua nova opção em transmissão. Então, o Caicai danado agora, né Miranda? É, o Caicai, a rapaziada tá pedindo até a substituição. Banco reduzido, São José, já entrou. Agora só tem dois jogadores, né? Que é o... Que é o... Jameiro e o Gustavo, pra entrar, né? Então, a rapaziada tem que aguentar um pouquinho por aí. O jogador pedindo substituição, vai entrar. Vamos ver quem vai entrar. É, correu aqui um jogador... É o camisa 16. É o 16, o 16 é o Victor. Victor, aí sim. É o Victor. É Victor, tem um C, é Victor. Maravilha, você acompanha do Nyinger Esport Show Contes. A marca do Esportes, Rua Bresser, 1134 Nobras Contes. A marca do Esportes trazendo pra você, categoria sub-15, campeonato paulista. Vai sair... Oi. João, João, camisa 3 da equipe São José. Vai sair o João? É. No meu caminhão ninguém diz, não? Não, é exato. É o grande João. Sai ele mesmo, zagueirão João. E entra o camisa 16 e o Victor. Victor. Victor e Léo. Victor. Saiu, Mirandinha. Tá aqui a Ana Cristina Nery. Também tá nos acompanhando, parabenizando a transmissão daqui de Pouso. Olha o time do São José ali, pela direita, perdeu a chance. Tira a equipe do Barcelona, vai batendo bola no campo de defesa. Mirandinha, saiu. Oi. Saiu. Quem? A loirinha que tava gritando aqui perto da companhia. Ah, saiu? Ela desceu agora. Ah, ela desceu? Agora dá pra ouvir mais. Então, ó, a Ana, a Ana Cíntia Nery tá dizendo aqui que tá chegando aqui. Então, ela saiu, a Ana vai chegar daqui a pouco. Ah, tá aí. Ana Cíntia Nery Avelado. Que nome bonito, hein? Nome de gente rica, hein? É, daqui a pouco eu tô aí. Então, ah, saiu essa daí, vai estar chegando aqui a Ana. Ô, Ana, chegando com a família aí, passa na lanchoneta e traz o café quente. Olha a equipe do São José, ele entrou agora há pouco. Quase, quase o garotão faz o gol, o Biel. O Biel entrava sozinho na hora da conclusão, foi desarmado, Mirandinha. É, mas ele demorou demais o pé de El, né? Teve toda a chance aí, o Biel, de marcar o segundo e marcar o jogo, mas não marcou. Demorou demais, chegou a zaga, se recuperou, já vai bater o escanteio aí. É, nem dá pra ver daqui, tá longe. Beleza, maravilha. Tá aí o escanteio para a equipe do São José. Obrigado, Carol, pelo carinho da sua audiência. Obrigado, Ana Cíntia. Obrigado, Adélia. Todo mundo acompanhando daí a Sport Show num Brasil inteiro em audiência. Vou acompanhar o jogo do Barcelona. Estou ligado no lance. Obrigado, é ela, Adélia. É Adélia Nery. Grande Adélia. A família Nery, todas elas acompanhando. É, toda a família Nery, né? É. Todo mundo, Mirandinha. Isso, porque a Ana Cristina está chegando aqui no estádio e a Nery também está acompanhando. É, só que, deixa eu ver, a Ana Cristina. Há controvérsias, porque a Carol está falando que o São José está fazendo um belo jogo. Não, mas ela está, sim. Tem parente em campo, está ganhando pelo placar de 1x0. Quando você ganha, não importa. O que importa é o resultado. Como você está sabido, hein? Esporte Show. Eduardo Moreno. Você está acompanhando com você o futebol? Eu queria, eu queria muito, mas muito. Que todos os jogos do meu time fossem bem feios e ele vencesse. Ah, que beleza, né? Vai mexer o Barcelona. Está se ajeitando por aqui o camisa de número 15. É ele, o Lucas Daniel. Lucas Daniel. Agora, o duro é que seu time está jogando feio e não conquistando a vitória. Isso é que é o pior. Então, está aí. Olha o Barcelona. Ia o Barcelona, né? Acabou ficando tranquilo. É, vai mexer. Vai sair o camisa 5. Vai sair o 5 do Barcelona. Exato. E vai entrar o camisa 15, Lucas Daniel. O Matheus Carneiro. Vai sair, vai entrar quem? Lucas Daniel. Lucas, é o camisa número 15. Isso. Grande Lucas. O Lucas está entrando também, camisa número 15. É. Na equipe do Barcelona. E vai mexer por atacar do Barcelona. Está se ajeitando também o camisa 16, que é ele. É o Arthur. Da tábua redonda. O grande Arthur. Ó, já saiu o camisa 5. Camisa 5 já saiu, já risquei. Já. Já está na minha papeleta. Olha aí, como... Olha o pique do garoto. Agora vai entrar o 16, saiu o 7, que é o Ronaldo. Camisa 7 é o Ronald. E vai entrar o Arthur. Saiu o Ronald, entrou o Arthur. Exato. Que maravilha. O 15 entrou com uma vontade, rapaz. Ele colocou um turbinho, né? No carção de trás. Entrou numa velocidade. Olha aí, o time do Barcelona. O São José vai vencendo por uma série. Estamos com 32 minutos deste primeiro tempo, ou melhor, segundo tempo de jogo. O sol apareceu, mas aqui ainda está frio na cabine. Eu ainda estou com a minha jaquetona de couro. Aqui está beleza. Aqui embaixo no gramado está uma delícia. Inclusive o Luiz Araújo também está por aqui. Está nos assistindo, nos acompanhando esse grande jogo aí de Barcelona 1. Aliás, São José 1 e Barcelona 0. Olha o time do São José. Não olha mais porque não deu em absolutamente nada. Está gostosinho aí então, Miranda? Está uma delícia, né? Aqui está. Estamos pertinho da Contes. A Contes está logo ali embaixo. A gente está aqui na Rua Javari, no campo do Juventus. Onde o Pelé disse que marcou o gol mais lindo da vida dele. E é aqui que nós estamos hoje transmitindo esse grande jogo. Olha a equipe do São José na entrada da área pela esquerda. Pintou o cruzamento do Fernandão que fez o gol. Bateu muito forte na bola. Ela se perdeu, mas de qualquer forma uma bela. Uma belíssima arrancada aqui pela esquerda da equipe. Do São José que vai vencendo por 1 a 0. Já coloca a bola em campo. Vem descendo a equipe do Barcelona. Perdeu mais uma vez uma grande oportunidade. Desce mais uma vez a equipe do São José com Biel. Biel passou pelo primeiro. Passou pelo segundo. Tentou passar por dois ao mesmo tempo. Aí não, né, Biel? Ô, garotinho. Ô, Biel, toca essa bola, meu filho. Que fome de bola. Ele cortou o primeiro, o segundo e depois tentou passar por dois. Sabe quem está feliz? Quem? O José Araújo. Ele está lá em Cuiabá. Está assistindo o meu São José em campo. E o São José... Muito obrigado pela sintonia. Muito obrigado pela audiência. O Brasil inteiro está acompanhando junto com a gente. Graças a Deus. Olha aqui pela esquerda. A equipe do São José vai pintar cruzamento. Acabou fazendo o giro. Girou pra cá, pra lá. O Biel está barbarizando, Biel. Cruza essa bola, Biel. Cruza essa bola. Ele fez de bobinho. Meu Deus do céu. Passou pelo primeiro, pelo segundo. Da entrada na área. Deu um toque sutil. Cortou camisa número 7. Bateu na perna direita. O Rafinha. Na conclusão, Rafinha bateu fraco. Na bela jogada do Biel aqui pela esquerda. Ele cortou o primeiro, o segundo. Depois deu um toque sutil. O giro do Rafinha foi bonito. Mas na conclusão, horrorível. Olha aí, o Rafinha mais uma vez aqui pela esquerda. Deu moleza, acabou perdendo a grande chance. Perdeu a bola. O Rafinha para a equipe do Barcelona. Vai mexer, Miranda. Vai. São José vai entrar o camisa 13. 13, que é o... Jambeiro. Jambeiro. É, Jambeiro. 13. E sai, e sai ele. O camisa do número 6. Fernando. Fernando, meu. O Fernando está em campo, então. O Fernando vai sair, né? Vai sair, vai entrar o Jambeiro. Calma aí. Vamos organizar isso aí. Jambeiro é o camisa número 13, São José. Certo? Sabido. Quem vai sair? Fernando, 6. Ah, o Fernandão. O Fernandão saiu. Com esse Mirandinha, está sabido, gente do céu. Olha aí, o São José fez o corte, deu meio lençol ao Vitor e deu um chutão para frente e fica com a bola, o goleirão Guilherme. O jogo ganha um pouquinho de emoção, né, Miranda? Ah, sim. Agora no finalzinho, faltando três minutinhos aí. São José fazendo as suas... Mantendo o seu resultado e o Barcelona tentando. Olha aí, três minutos. Teremos três minutos. Estamos com 35 minutos. Vai terminar a partida. 35 minutos e o segundo tempo. A equipe do São José bateu de longa distância, mas nem assustou, né, Miranda? Nem assustou. Ali, tranquilamente, passou muito longe, longe. Já vai repor a bola em jogo, Pepe. Beleza, maravilha. Muito obrigado, Luiz Araújo, em Cuiabá. Luiz Araújo acompanhando. A equipe do São José, que está bonita, está vencendo. O Fernandão saiu, mas ele foi o autor do gol de 1 a 0. Da equipe do São José, que vai vencendo no finalzinho de jogo. Estamos com 35. Daqui a pouco vai pular o relógio. 36 agora. Daqui a pouco termina a partida. Teremos três de acréscimo, portanto, vamos a 38 minutos. Olha a jogada ali pela esquerda. Acabou marcando a falta, falta para a equipe do Barcelona. Perigo no finalzinho do jogo. O Barcelona tentando o empate. E a torcida vai à loucura. A torcida vai à loucura com o árbitro da partida, que se demora demais. Ele não demora. O jogador do Barcelona, o Elton, que demora a chegar na bola, né? E a torcida está pedindo para todo mundo. Vai lá. Vai lá, goleirão. A torcida está pedindo para o Guilherme ir lá cabecear. Está pedindo para todo o Barcelona ir para lá, mas ninguém vai. Olha lá, confusão na área. Subiu de cabeça. Tira mais uma vez esse canteio. Dramático o jogo no finalzinho. O Guilherme está aqui, quase no meio campo. Passa a mão na cabeça. Está caixado. O nosso goleirão da equipe do Barcelona. Preocupado. Cruzamento. Mais uma vez. Fechado. Soca a bola. O goleirão Guilherme. Índio recebe. Bateu muito fraca. Ela explode na zaga. Fica mais uma vez com a equipe do Barcelona. Tira. Agora a equipe do São José. Ela acaba ficando ali mais uma vez para o jogador. Que é ele. O do Barcelona que perde a chance. Agora toma ele contra-ataque aberto. A equipe do São José. Ele que acabaram de entrar. O Lucas. Veio por aqui. O Biel. Biel pela esquerda. Pode dar um calcanhar nela. Foi o que ele fez. Deixou ali para o cruzamento da esquerda. Esbarra na área. Fica fácil para o Guilherme. Emoção neste final de jogo. Com a equipe do Barcelona tentando fazer o gol de empate. Você acompanhando tudo isso aqui na Esport Show. Índio briga por ela. Deu um carrinho na bola. Acabou conquistando. Vai Índio. Com força. Com raça. Com coragem. Agora ele. O jogador que é o Biel. Biel aqui pela esquerda. Recebeu. Deixou ali para o Rafinha. Rafinha faz o giro. Passou pelo primeiro. Vai tentar passar para o segundo. Passou pelo segundo. Dá um chutão nela. Tira o perigo dali. O Barcelona. Tome-lhe contra-ataque. Dois contra dois. Vai pintar o cruzamento. Pode pintar o gol de empate. Pedalou para cá, para lá. Prendeu demais a bola. Olha a equipe do Barcelona. Pedido. Deu o impedimento, Miranda. É. Estava impedido por ali. Não teve dúvida nenhuma. O bandeirinha, o Rodrigo, assistente, né? Não teve dificuldade. Apontou o impedimento. Já bateu o San José, que não tem pressa. Aguenta, coração, neste finalzinho de jogo. A equipe do Barcelona tentando o gol de empate. Mas vai todo o Barcelona para o ataque. Deixa um buracaço aqui. Quando dá o contra-golpe, aí a torcida morre do coração. Vai cobrar da falta. No campo de defesa, dá um chutão para frente. O árbitro da partida não quis saber demais nada. Apita o árbitro. Final de jogo. Final de espetáculo na Rua Jabari. O Barcelona perde para a equipe do São José. O São José conquista a sua segunda vitória. Fala o jogador, saindo por aqui. Chega aí, ó. Camisa 10, está aqui o camisa 10. Tentaram aí tudo quanto é fora, mas não conseguiram o gol. É. A gente tinha que sair com o gol, mas é só trabalhar a semana para o próximo jogo contra o outro São José. A sua opinião, o que faltou aí? Ah, faltou mais vontade, mais raça. Chegar na bola com o pé firme. Que a gente bateu de igual para igual. E o manto era nosso, mas não deu, é trabalhar agora. Valeu. Está aí, está aí os jogadores falando por aqui do Barcelona. Falar com o pessoal do São José que está saindo por aqui também. Falar aqui com o jogador que está por aqui, o senhor está indo embora. Fala dessa vitória hoje importante. Muito importante, né? Porque dá um ânimo a mais para a equipe. E vamos seguir nessa caminhada. O jogo, acho que contra o Tabaté é o próximo. E vamos firme para a vitória aí. Aí é pertinho de casa. Pertinho de casa. Está certo, está aí. Edu, obrigado aí. Opa, de volta. Esse foi o esporte show de hoje. Você acompanhou na categoria sub-15. Barcelona e San José. E pelo placar de 1x0, o Barcelona venceu o jogo aí. E você acompanha os lances e os gols dessa rapaziada boa de bola. Com a narração e a emoção do Eduardo Moreno. Esse foi o placar de hoje. O esporte show de hoje para você aqui na nova geração de televisão. A Rede NGT. Então, muito obrigado a você que nos acompanha. Você que está sempre junto com a gente. E a nova emissora de televisão aí, a Rede NGT. Que sempre trazendo essa molecada boa de bola. E hoje na categoria sub-15, Barcelona Esporte. E também San José Futebol Clube aqui no esporte show de hoje. Está certo? Um grande abraço. A semana que vem estaremos de volta com mais um esporte show. Aqui na nova geração de televisão na Rede NGT. Um grande abraço e até lá. É nós, é nós, é nós, depois de nós, é nós de novo. Puxa ele! Obrigado, meu Deus! Obrigado, meu Deus!